Abô, tá me sinto que tu fica. Sangre de Cristo que é bom, abô. A mim que tá a mão na boca. Tá a flor, que é verdade. Vou deixar a sangue e mostrar o birote de José. Não é lá, que é de punk. Pra morrer que eu tirei a galho de olho. Se eu criei olho, eu vou deixar a flor e pecar a moça que eu te mostrava. Vou diabolizar esse coração. Abô, abô, tem espírito diabólico. Vou te cor, lutar e tem medo de tudo, abô. A minha única mulher que tem que ter criado pra nunca discutir com abô é minha mulher. Abô, abô, é que é a mulher pra discutir com ele. Abô, é mulher pra ouvir, pra deixar na mão do senhor. Abô, ó, ó, de agora, que eu não conto bem. A minha comida, meus capôs, meus ladros, meus coca. Nos ladros. Que nos metem com a minha pequena. Que nos covam a minha pequena, a minha pequena. Que nos colega. Primeiramente, nós, 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 nós podemos ser mãe. Ok? Mas a minha mãe é que é mãe. A minha mãe é que é pai, mas a minha mãe é que é pai. Ele é minha namorada. Nós nos respeitamos, se mantém respeitando. Ele é minha namorada. Nós estamos criando a boca, nós estamos queridos respeitando. Aí ele falou, é que está seguindo os pés. É que está mostrando conosco. É que está com o rapaz na live. Como o rapaz está respeitando. Tudo que ele quer que está socorro na live, está respeitando. Se quer respeitando, é que está ficando. Não é que está ficando. Ok? Então nós prendemos a situação. Já. Se é grande, pequeno, 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 pequeno. Não importa, é de mim. É minha namorada. Se é pequeno. E é uma hora que eu entro a live para mim, porque nós vamos nos respeitando. Também é bom, que é isso. Ok? Está querido nos respeitando. Obrigado, Berdiano. Então, eu não sou o meu mesmo dia. Primeiramente, o primeiro dia que eu gostava na live, primeiro, 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 era Dunia. Quem conhece? Na quarentena. Eu não sou o meu mesmo dia. Nunca conhece ninguém. Eu conhece Dunia. Depois, eu conhece o meu mesmo dia. Depois, eu conhece o Samy. E depois, eu conhece o meu mesmo dia. Que é o meu. Olha lá. Para não explicar o que eu sou. A mim, mas nunca eu entrego meu coração na Dunia. Nunca eu entrego meu coração na... 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 A minha história está contada. Tudo que ele... que ele responde, que conhece o José, que conhece o meu coração, sabe? A mim, não quero te dizer com a idade, não quero te dizer com a nada. A mim, não quero te dizer com a vida. Minha, tem um ouvido que eu entrego comigo. Eu gosto de live, não gosto de live. Eu gosto de mim, não gostarão. Mais nada. O que eu estou junto, eu estou fazendo live. A mim, eu estou fazendo tudo coisa. A nós, meus gostos...